Encontrar uma casa, pôr aí pra nós dormir, ó Não saímos do lugar de quase nada aí, ó Ó, o Brasil legal tá aqui, ó Olha que o céu afastou no fogo daqui, ó Nós encontramos uma fazenda Tem uma casa, aí nós... Então vamos cuidar, cara, vai escurecer E aí, meus amigos, olha mais uma Mais uma subidinha Vamos encarar mais essa aí Vamos lá 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 Eita, descida Uma descidinha boa Pelo menos essa está bem arrumadinha É para descer sem maior dificuldade 5h57 Faltam 3 minutos para 6 horas Eita, descida Eita, descida Eita, descida Eita, descida Eita, descida Eita, descida Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Eita, meus amigos, estamos aqui em outra, olha, olha a estrada onde está passando, lá em cima, naquela queimada lá. Caramba, ali é alta, hein? Essa estradinha aqui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Caramba Não é fácil Não é fácil Vamos embora Vamos tocar Olha o traçado da estrada lá embaixo Dá pra gente ver onde ela entra lá Lá no meio É uma estradinha muito doida Ela vai fazendo as voltas Tempeando na mata Vai pra um lado Vai pro outro É assim mesmo É mole não Negócio é grado Essa descida aqui A gente não pode Não pode vacilar e soltar a moto Muito não Não dá problema Aquela caixanheira Olha a altura Que coisa linda Que coisa linda E aí A gente tem que ver Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Amém. 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 Me cria que sim. Amém. de todo jeito, por ali deve ter alguém, então tá para não perder tempo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL